A Susantur Nova Itapemirim tem mais uma derrota jurídica, desta vez envolvendo um lixê na rodoviária de Curitiba. Segundo matéria do portal Diário do Transporte, a primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo negou o recurso da Nova Itapemirim Susantur e a Brasil Sul, empresa do Grupo da Aviação Garcia, vai poder continuar usando um guichê. Na rodoviária de Curitiba, o posto foi alugado para a Expresso Nordeste que firmou um contrato de exploração do local com a Garcia. A decisão unânime de três desembargadores é de 19 de junho de 2024 e foi publicada nesta segunda-feira. A Nova Itapemirim Susantur alegou que possui autorização judicial para operar as linhas e as estruturas que eram ocupadas pelas viações Itapemirim e Caissara, que faliram no dia 21 de setembro de 2022. Mas a Justiça concluiu que não cabe o entendimento especificamente para o caso de Curitiba, porque a URBS, Urbanização de Curitiba S.A., que administra a rodoviária, fez o repasse para outras empresas antes da falência e do arrendamento terem sido decretados e porque a Caissara não ocupava mais o espaço. Na espécie, quando da convolação da recuperação judicial e falência, o guichê AGO-8A já não era mais ocupado pelo Grupo Itapemirim desde março de 2022. O desmembramento dos guichês por meio da redução da metragem da área da bilheteria se deu após a expiração do prazo da permissão, ou seja, quando as então recuperandas já não tinham mais o direito do uso do espaço destinado à venda das passagens. Cumpre salientar que, à época, as devedoras não renunciaram ao ativo em questão, este de extrema relevância para a operação de transporte rodoviário interestadual, mas apenas ocuparam um espaço menor por conveniência e redução de custos. Para os magistrados, o atual espaço supre e bem as necessidades operacionais da nova Itapemirim Suzantur para gerar receita aos credores da falência, que é o objetivo do arrendamento. Ademais, o espaço hoje destinado à transportadora turística Suzano Guichê AG-08 era mesmo ocupado pela aviação caissara e permite a continuidade do arrendamento emergencial deferido pelo juízo falimentar, revelando-se adequado ao volume de operações, garantindo ainda a preservação dos ativos e retorno financeiro à massa para pagamento dos credores. Desde 4 de março de 2023, a transportadora turística Suzano opera por meio de arrendamento às linhas que eram autorizadas às viações Itapemirim e Caissara do grupo Itapemirim, que teve a falência decretada pelo juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, da primeira vara de falências e recuperações judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, no dia 21 de setembro de 2022. Na mesma decisão da falência, o magistrado autorizou o arrendamento das linhas e estruturas como Guichês, com o objetivo de angariar recursos para os recredores do grupo Itapemirim, uma vez que a Suzantur se comprometeu a repassar 1,5% da receita de vendas de passagens com garantia de R$ 200 mil fixos por mês. Em valores atualizados, as dívidas do grupo Itapemirim são de R$ 2,6 bilhões, contando débitos tributários, trabalhistas com bancos e financiamentos com fornecedores. O nosso plantão do Jornal do Canal fica por aqui. A qualquer momento, voltamos com mais informações do mundo rodoviário e da nova Itapemirim. Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.